O estádio do Bonfim, em Setúbal, comemora 50 anos. Para assinalar a data, as velhas glórias do Vitória e do Benfica voltaram ao relevado. Desde há 50 anos que se jogam muitas partidas no estádio do Bonfim. Fernando Pedroza foi vice-presidente do Vitória e um dos responsáveis pela construção de aquele que é um dos marcos da cidade de Setúbal. Apareceu um empresário que tinha vindo da África, o senhor Américo Januário, que fez a seguinte proposta ao Vitória. Eu construo-vos o estádio e o senhor cede-me em alguns lotes do local onde estavam o antigo Campos Arcos, que foi urbanizado. E foi com um conjunto destas circunstâncias e com esses dinheiros que construiu este estádio. Foi esta a primeira bola a rolar nos relevados do Bonfim. E tem por isso um significado especial para Félix Mourinho. O pai do treinador José Mourinho era o guarda-redes da equipa sadina e é hoje uma das velhas glórias do clube. Escondi a bola no saco, dizendo que a bola que não prestava, que mudassem a bola. E assim aconteceu, só o roupeiro que deu por isso e na brincadeira disse já roubou esta bola. E realmente a bola foi para casa, foi para a minha casa e regressou ao Vitória no dia em que o meu filho fez 25 anos de sócio. Portanto, fez 25 anos de vida e 25 anos de sócio. Nesse dia resolvi que a bola devia vir para o lugar dela. Mas se o Vitória já teve momentos de alegria, hoje a situação é outra. O presidente deixa o seu desejo para o futuro do clube e do estado. Durante o mais de 50 anos, num estádio completamente remodelado e diferente, porque toda a gente já se apercebeu que o estádio do Vitória necessita urgentemente de se transformar. O projeto está em marcha, não podemos fazer grandes promessas, hoje o país não permite que hajam promessas, mas estamos com os convites que realmente vamos conseguir os nossos objetivos. Enquanto se pensa no futuro, as conumerações continuam. O Vitória tem direito a homenagens por parte da Câmara Municipal, as velhas glórias sadinas defrontam as do Benfica, sempre com a torcida de um público que não esquece.